Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça deixar seu like, deixar seus comentários que ajuda muito o canal, vocês não tem noção. Bom, então vamos começar o vídeo. Vocês lembram daquele filme que na verdade é uma animação em stop motion, que fez muito sucesso aqui no Brasil, passou nos cinemas, que é A Fuga das Galinhas. Bom, esse filme fez muito sucesso quando foi lançado e tal, e agora Netflix falou já, está confirmado, que vai lançar A Fuga das Galinhas 2, 20 anos depois do lançamento do primeiro filme. Bom, o primeiro filme foi tudo feito em stop motion, e foi uma da maior arrecadação de bilheterias até hoje. E o filme foi lançado em meados de 2020. Bom, então para quem não lembra, eu vou contar um pouquinho do primeiro filme, qual a história. Bom, no filme tem uma senhora, que ela é dona de um galinheiro, lá no interior da Inglaterra, onde a maioria das galinhas que vivem lá, tem uma vida curta e monótona. Então, a vida delas se resume em produzir ovos, e depois se parar nas panelas. Mas de repente, surge um personagem novo, um galo chamado Rock. Ele veio dos Estados Unidos, ele surge, na verdade, por cima do galinheiro, ele aparece assim, e as coisas começam a mudar com a chegada dele. O Rock, ele se apaixonou por uma galinha, que sonha com uma vida melhor, ela tem pensamentos diferentes, ela não quer aquilo para a vida dela, ela quer explorar novos lugares, e já tem um tempo que ela planeja fugir. Então, os dois juntos arquitetam um plano para conseguir a sua, enfim, liberdade. Porém, o tempo corre contra eles, porque a dona do galinheiro decide que vai abater todas as galinhas. Então, o plano deles tem que pensar e agir muito, muito rápido, se não será tarde demais. Então, esse foi um resuminho do filme, né, do primeiro. O segundo, não sei se eles vão vir com uma continuação, com uma história nova, mas será em torno de galinhas também, provavelmente, né? Fuga das galinhas. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Você gostou da notícia? Você já assistiu o filme 1 ou gostava? Era a sua época? Bom, então, se você gostou da novidade, deixa aqui seus comentários. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Música Música Música